Viaja Viaja, caboclo, viaja, viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas, o azul do firmamento É a sua cor do céu, é azul minha paixão É o azul do caprichoso, o banho que me deixa orgulhoso Com o grito de guerra da nação Viaja, caboclo, viaja, braço forte na remada Como se ouvisse bem alto, no bar do cada mar unjada A floresta na magia, respondendo do esplendor Mostra a mais linda doada, caminho da ilha encantada Na voz do caboclo sonhador Viaja, caboclo, viaja, vai chegando ao seu chão Como o sonho de narujo, reacendendo a emoção Ele esquece do remo, ele esquece da dor Balançando as bandeiras, na arena seu mundo se revela Agora ele é um pássaro sonhador Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo, viaja Viaja, caboclo Viaja, caboclo, viaja Viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas, o azul do firmamento É a sua cor do céu, é azul minha paixão É o azul do caprichoso O boi que me deixa orgulhoso Num grito de guerra da nação Viaja, caboclo, viaja Braço forte na remada Como se ouvisse bem alto O bar do cada mar unjada Agora está na magia Respondendo com esplendor Mostra a mais linda toada Caminho da ilha encantada Na voz do caboclo sonhador Viaja, caboclo, viaja Vai chegar